Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Para a alegria geral da nação, vou dar uma dica de anime. Mas antes de mais nada, se inscreva, dê seus likes, compartilhe com os amigos, com os inimigos também, não tem importância. Eu vou falar para vocês sobre Goblin Slayer. Tem duas temporadas e está na Crunchy. Goblin Slayer acompanha as aventuras de um grupo de aventureiros com a missão de exterminar Goblins em um mundo fantástico, recheado de criaturas mágicas e grandes perigos. E é nesse mundo que o nosso herói vive, em uma simples aldeia, com a família e tal. Porém, um dia, ela foi atacada por Goblins. Ele ficou escondido no sótão da sua casa e aí ele testemunha a morte da sua irmã e o massacre de toda a sua aldeia. Ele jura exterminar todos os Goblins. Ele foi salvo por um viajante da noite, do massacre. O nome é Bulgar, esse viajante. E se tornou seu mestre e seu mentor. Ensinou-lhe a lutar, usar a espada, aquela coisa toda. E o ensinou a se tornar um aventureiro caçador de Goblins. Ele é calado, ele não fala muito, ele age mais com a espada. Depois de cinco anos de treinamento, ele acha que está pronto para sair caçando os assassinos da sua aldeia. E ele busca seus inimigos e junta-se a um grupo de caçadores. Formado por uma sacerdotisa, um sacerdote lagarto, um xamã e uma elfa arqueira. O único que não possui poderes é o nosso herói. Mas ele tem um pergaminho com umas palavras mágicas, mas ele usa só em caso de extrema necessidade. Mas ele compensa a falta de magia com uma ferocidade quando ele está lutando. Todos os caçadores fazem parte de uma guilda. É como se fosse um sindicato. Eles caçam os Goblins e eles recebem uma moeda para cada Goblin morto. Dependendo se é um Goblin gigante, se é um pequeno, aquela coisa toda. É uma série que logo no primeiro momento já mostra a que veio. Se você é como eu, que gosta de lutas, batalhas, aventuras, você vai ficar preso em Goblin Slayer até o último episódio. Algumas... Ah, gente, as cenas são muito fortes, principalmente a primeira e a segunda episódio. Eles são fortes, tem cenas muito fortes, né? Pesadas e sangrentas. Mas tem um boingueiro. Goblin Slayer está na crush. Vai lá, conferir, tá? E a censura é 18 anos, tá, gente? Então, você já imaginar, vou avisar aqui, né? Mas é... Ele é extremamente sangrento mesmo. Mas a história é interessante. É que nas lutas, eles, né, decepam braço, cabeça, pescoço, essas coisas todas. Mas é bem interessante mesmo. Deve pensar, nossa, essa mulher não tem o que fazer para assistir esse tipo de... Eu gosto, gente. Tenho certeza. Isso foi uma dica de um seguidor, né? Ele deu essa dica e eu estou aqui. Por isso que é importante você entrar no nosso canal e comentar. Tá bom? Então, vão lá, assistam Goblin Slayer. Depois vão me contar se eu tenho ou não tenho razão. Que é realmente muito tenso e muito cheio de aventura. Falou? Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.